Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então eu utilizei o Moto G8 Play como o meu smartphone principal durante alguns dias e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência de uso com esse belíssimo smartphone e também se vale a pena adquiri-lo. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Então caso vocês queiram adquirir o Moto G8 Play, vou estar deixando os links de compra na descrição e comprando através deles e vocês vão estar ajudando o canal a trazer esse e muitos outros produtos aqui pra vocês. Então vamos começar a falar sobre o design e construção do Moto G8 Play. Bem, o Moto G8 Play ele é construído todo em plástico, tendo a sua tampa traseira também construída em plástico logicamente mas como vocês podem ver, fica muita marca de dedo nessa parte da tampa. Também temos aqui o leitor de impressões digitais que ele fica mais rebaixado do que a tampa. Temos um conjunto triplo de câmeras. Sinceramente eu gostei bastante do novo design aqui das câmeras do Moto G8 Play. A Motorola abandonou definitivamente a tampa de bueira que o pessoal apelidou dos modelos anteriores. Então nós temos aqui três câmeras junto com o flash LED. Felizmente a Motorola colocou aqui, manteve a conexão tipo C e na parte superior nós temos a entrada para o fone de ouvido. Infelizmente a bandeja desse aparelho ela é híbrida, ou seja, você vai utilizar dois chips e um cartão de memória de até 512 gigabytes. E o leitor de impressão digital, pessoal, até que funciona de forma muito rápida. Eu vou estar mostrando para vocês, ó, ó, viram que ele rapidamente desbloqueou, ó, coloquei, desbloqueou. Se eu colocar outro dedo, obviamente ele não vai desbloquear, mas se eu colocar o dedo que está cadastrado, vocês podem ver que ele desbloqueia com bastante rapidez. Nós também temos aqui o alto-falante que é apenas nessa saída, né, já era de se esperar por ser um aparelho de baixo custo. E um peso aproximado de 184 gramas. Então aqui no Moto G8 Play nós temos uma tela IPS LCD de 6,2 polegadas com resolução apenas HD+. E proporção 19x9. A Motorola batizou essa tela de Max Vision, que já é um padrão adotado desde o ano passado em alguns outros modelos da fabricante. Então aqui, sinceramente, pessoal, eu curto bastante as telas da Motorola. Embora seja uma tela apenas HD, mas mesmo assim eu curto bastante esse tipo de tela. Ela entrega uma boa qualidade, uma boa nitidez. Vocês podem ver que o contraste também é muito bacana. Ela também é muito aceitável para o segmento, né, que é os aparelhos, no caso, de baixo custo, que é o caso do Moto G8 Play. Então vocês podem ver que a fluidez da tela, ela é muito boa. Ela entrega aí uma taxa de 60 Hz, né, que é padrão em todos, praticamente todos os aparelhos ainda, né, lançados até esse ano. Mas logo logo isso vai estar mudando. Mas vocês podem ver que é uma boa qualidade de imagem. Eu só sinto um pouco de falta quando eu estou assistindo algum vídeo, Netflix, YouTube, seja lá qualquer tipo de vídeo ou filme que eu estiver assistindo. Eu sinto uma certa falta aqui na questão da qualidade de imagem. Lógico, nós estamos nos referindo aqui de uma tela que é apenas HD, né, a gente não pode esperar tanto, até porque é um aparelho de baixo custo. Mas a Motorola Tech poderia adicionar alguma resolução aqui a mais. Sei lá, poderia até entregar uma tela Full HD IPS aí, nem que aumentasse um pouquinho só o valor, mas que pelo menos entregasse uma tela aí um pouco melhor. Eu acredito que seria de bom tamanho aqui para o Moto G8 Play. O Moto G8 Play, ele é o mais modesto entre os dispositivos lançados nessa nova geração da linha Moto G. Ele, infelizmente, vem equipado com um processador da MediaTek, que é o Helio P70M, né, octa-core de 2GHz, apenas 2GB de memória RAM e 32GB de memória interna, podendo expandir com um cartão microSD de até 512GB. Diferente dos seus irmãos mais velhos, né, que desde o Moto G8, o G8 Power e o G8 Plus, ele já vem equipado com um processador Snapdragon 665 e pelo menos 4GB de memória RAM. Então, aqui nós temos um processador de um outro fabricante e a metade dessa memória e também a metade da memória RAM aqui no Moto G8 Play. Vai saber o porquê, né? Então, se você chegou até aqui é porque está gostando do conteúdo. Então, peço para você se inscrever, caso não seja inscrito, deixe o seu like. É muito importante para que o seu YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas e também ajudar no crescimento do canal. E ativem o sininho das notificações, é muito importante isso aí, pessoal. Tudo isso é rápido, gratuito e vocês vão estar dando uma força imensa aqui para o canal, beleza? Então, continuando. Bem, em uso cotidiano, acessando redes sociais, navegando pela internet, executando tarefas básicas do dia a dia. O Moto G8 Play, ele até que se sai muito bem, muito bem mesmo. Até fiquei surpreso aqui com o desempenho dele. Mas, quando o assunto é jogos, infelizmente, fiquei um pouco frustrado com o resultado. Mas, rodei aqui alguns jogos principais, que vocês até já sabem quais são eles. Consegui rodar todos eles, tá? Na configuração mínima. Mas, em alguns casos, eu consegui aumentar um pouco mais ali a qualidade gráfica dos jogos. Consegui alguns resultados satisfatórios. Porém, em alguns momentos, eu percebi muitos lags, muitos travamentos. E, isso aí, me deixou um pouco frustrado também. E, acabou também me prejudicando um pouco na questão da minha performance no jogo em que eu estava jogando aqui no Moto G8 Play. Mas, de modo geral, eu até que curti bastante o desempenho do Moto G8 Play. Até porque é um dispositivo de baixo custo. E a gente não pode estar exigindo tanto um dispositivo com essa faixa de preço. Ah, e não podemos esquecer de mencionar que o Moto G8 Play já vem equipado com o modo Moto. Que é exatamente aquelas funções que nós executamos apenas com algum gesto, né? Tipo, a lanterna e a câmera e outras funções também. A lanterna, principalmente, ela é muito útil exatamente quando a gente perde algum objeto no escuro. E a gente não quer acender, não quer levantar ali. Simplesmente, a gente chacoalha o celular dessa forma. E aí, já está tudo certo. E a gente encontra o objeto e vai dormir novamente. Então, galera, diferente da geração passada, a Motorola agora tem adotado um conjunto triplo de câmeras, né? Que, no caso, o Moto G7 Play, ele tem apenas uma única câmera junto com o flash em LED. Então, aqui nós temos três câmeras, sendo a sua principal agora de 13 megapixels, que no caso essa daqui, com abertura f2.0. A secundária, que no caso essa de baixo, ela tem apenas 2 megapixels e ela serve unicamente como sensor de profundidade. E nós temos aqui um grande destaque, que é a sua câmera ultra-wide, que agora ela é de 8 megapixels. E aí, ela traz uma abertura de f2.2 e um ângulo de abertura de até 117 graus. Nós temos também o flash em LED, que não podemos esquecer de mencionar. Já aqui na frente, nós temos a sua câmera de selfie, que é de 8 megapixels. E também nós temos o reconhecimento facial. Vocês podem ver funcionando muito bem e muito rápido aqui no Moto G8 Play. Felizmente, aqui no Moto G8 Play, nós temos o autofoco, HDR, detector de sorrisos, modo recorte, cor em destaque. Todos esses detalhes estão aqui, entre outros módulos e outros filtros aqui, disponível em ambas as câmeras. Geralmente, eu sempre elogio o software de câmeras que a Motorola utiliza nos seus dispositivos atuais. Isso porque ela oferece vários módulos, como a gente pode ver. Todos esses módulos aqui, disponíveis para a gente utilizar em ambas as câmeras. E nós também temos vários filtros, além de poder personalizar. Clicando nessa ferramentazinha aqui, manual, nós podemos personalizar a câmera ali de uma forma bem mais profissional. De uma forma que a gente realmente gosta de utilizar. E todos eles estão aqui para que a gente possa utilizar e tirar aquela fotografia perfeita, né pessoal? Mas agora vamos falar dos resultados. Nas fotos que tirei com ele em ambas as câmeras, eu consegui bons resultados durante o dia. A nitidez e o contraste das imagens é bom. O balanço de branco, dependendo do ângulo em que a foto for tirada, às vezes são um pouco estourados. Mas, de modo geral, até que gostei bastante das fotos tiradas diurnamente aqui no Moto G8 Play. Já à noite, a situação fica um pouco crítica. Mesmo com uma boa iluminação, ainda é possível perceber o grande nível de granulação nas imagens. E a forma como as pessoas saem nas imagens é bem estranha. Mas, de um modo geral, eu gostei bastante, pessoal. A gente não pode exigir tanto de um dispositivo nessa faixa de preço. Mas, de modo geral, se você quer fotografar durante o dia, com certeza você irá tirar boas fotografias. Logicamente, se você utilizar todos os recursos disponíveis aqui no Moto G8 Play. Beleza, pessoal. Então, agora gravando o vídeo aqui no Moto G8 Play. Lembrando que esse dispositivo, ele grava vídeos em Full HD a 30 quase por segundo. E a estabilização aqui é apenas digital. Mas, vocês podem ver que ele tem um recurso muito bacana, que é o autofoco, que foca as imagens com bastante rapidez e precisão. Infelizmente, não temos aqui o detector de cenas, né? Que ajudem muito na questão da qualidade final dos nossos vídeos, nas nossas fotos. Principalmente de paisagens e objetos. Mas, infelizmente, aqui nós não podemos contar com esse recurso no Moto G8 Play. Mas, de modo geral, vocês podem ver que a imagem até que é bem satisfatória para um dispositivo de baixo custo. Agora, vamos falar de uma coisa boa aqui no Moto G8 Play. Estou me referindo à sua bateria. Ela possui 4000 mAh, capacidade é suficiente para que você possa passar um dia e meio ou mais ou menos dois dias utilizando o dispositivo. Logicamente, dependendo da forma que você utilizar. Se você joga demais, lógico que a bateria vai descarregar e não irá passar nem sequer um dia, né? Mas, toda essa mágica, ela se dá exatamente porque aqui nós temos um painel IPS, que é exatamente uma tela que não consome tanta energia. Nós também temos um processador que não consome muita energia. E tudo isso agregado ao seu software, que é muito, muito bacana, pessoal. O software, de fato, otimiza bastante a questão da drenagem da bateria. Ele evita que muitos aplicativos rodem em segundo plano, fazendo com que a bateria chegue a descarregar mais rápido. Então, o software que a Motorola utiliza na Moto G8 Play está de parabéns. Eu, particularmente, consegui utilizar o dispositivo médio, um dia e meio, dois dias, jogando ali de vez em quando, acessando redes sociais com bastante frequência, navegando na internet. O uso cotidiano, o uso normal, de um usuário normal. Então, consegui ali passar um dia e meio sossegado. Mas, se por acaso ele descarrega rapidamente, você utiliza o carregador turbo que vem no kit do Moto G8 Play. Não é um carregador turbo power, diferente de outros modelos premium, mas ele carrega muito rápido o Moto G8 Play. Eu posso afirmar para vocês que eu consegui ali uma carga completa em mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta, tranquilamente. Mas, de modo geral, o Moto G8 Play está de parabéns aqui com relação à duração da bateria. Então, pessoal, concluindo aqui, mesmo tendo outras opções no mercado de smartphones ali, ou mais barato, ou um pouco mais caro, ou que seja até na mesma faixa de preço aqui do Moto G8 Play. Mas, eu posso afirmar para vocês que o Moto G8 Play é, sim, uma boa opção para você que está procurando um celular com uma tela grande, uma bateria, um autonomia de bateria relativamente boa. E o hardware, aí que você consiga executar tarefas básicas, acessar redes sociais, navegar pela internet e jogar uns joguinhos básicos ali sem exigir muito do dispositivo. Então, posso afirmar claramente aí que vocês podem adquirir esse dispositivo sem problema algum. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão pode estar deixando nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até breve.